Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Essa é a nossa jornada de aprender inglês em casa E dessa vez galera, eu vou fazer a primeira parte aqui da tradução bidirecional E antes que eu me esqueça, vocês também, deem joinha nesse vídeo, a avaliação de vocês é muito importante Pra quem não sabe, eu tô aprendendo inglês em casa, registrando todo o meu processo de aprendizado aqui Se você estiver aprendendo inglês também, se inscreva no canal e vamos juntos nessa jornada Mas é isso aí, dessa vez eu vou fazer a primeira parte da tradução bidirecional Se você não sabe do que eu tô falando, aqui tá o vídeo dela Eu expliquei direitinho que é a tradução bidirecional, que ela tem três etapas E nesse vídeo aqui eu vou fazer a primeira etapa A primeira etapa é basicamente o que a gente já faz aqui, que é absorver um texto com áudio Como você já conhece, toda vez que eu estudo um novo texto, eu leio a primeira vez aqui com vocês Sem ter lido o texto antes, e é o que eu vou fazer aqui agora E pra quem não sabe também, uma das formas de eu estudar inglês é absorver textos com áudio Sempre o texto tem que ter um áudio e a tradução, obviamente Então vamos lá, sem muita enrolação, eu vou ler o texto aqui a primeira vez com vocês Provavelmente eu vou errar algumas coisas, sempre tem palavras que eu não conheço Mas vamos tentar aqui O título do texto é Como vocês podem ver o KGG aqui Errei um pouco, mas a diferença das outras vezes que eu lia texto aqui, eu não sabia praticamente nada Agora eu sei muita coisa aqui, eu sei que ela é alguma coisa com limpeza, que ela gosta de manter a casa limpa Ela gosta de se deitar no chão da casa dela Eu consigo entender bastante palavras aqui agora Mas o objetivo aqui não é entender esse texto agora E sim estudar ele durante essa uma ou duas semanas pra frente E uma maneira de estudar esse texto aqui é fazer várias repetições Lendo o texto e escutando o áudio simultaneamente Claro, obviamente, depois de você saber o que significa o texto Você dá uma olhada na tradução Então é exatamente isso que eu vou fazer nessa primeira etapa da tradução bidirecional Eu vou absorver esse texto, saber exatamente o que ele fala Tentar entender pelo menos 90%, esse é o mínimo A meta é você entender 90% do texto, esse é o mínimo Pra que assim você possa passar pra segunda etapa da tradução bidirecional E se vocês quiserem esse texto, ele tá na descrição O texto tá completo no site, porém eu só peguei um pedaço Porque como é a primeira vez que eu vou fazer a tradução bidirecional Eu preferi não pegar um texto muito grande Então eu peguei ele pela metade Mas o texto tá na completa, na descrição Tem o texto, a tradução e o áudio Se vocês quiserem também, tá exatamente esse texto que eu li A metade dele na descrição Então é isso aí galera, vamos absorver esse texto aqui agora É muito bom absorver texto com áudio Que a gente aprende não só o vocabulário, como a pronúncia das palavras E a conexão de uma palavra pra outra Como vocês podem ver, eu li meio que travando Quando eu escuto bastante o áudio, eu já consigo ler mais fluido esse texto Fica melhor Então eu conselho de verdade vocês absorverem texto com áudio Que é uma forma muito boa de estudar inglês Então esse é galera, o vídeo de hoje era esse aí mesmo Vamos estudar esse texto aqui durante essa semana Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dêem joinha A avaliação de vocês é muito importante Vamos continuar estudando aí e até a próxima